e fala aí seus farinhas tudo de boa tudo tranquilo tudo brawlesa hoje o pedro br fera trazendo um vídeo novo pra vocês um vídeo de brawl stars logo logo terá conteúdo além de brawl stars é pra avisar ó consegui eu coloquei a anitta no nível de poder e agora a gente vai testar a anitta para ver se ela tá realmente forte mano ela ficou forte caso você esteja sem clube entra no meu clube minha fazer parte dessa família aqui ó e nós estamos com 29 membros no clube mano salve para todos que todos conhecem o meu canal eu acho e bora lá jogar um combate showdown no vértice e é vértice desertivo eu acho e bora lá e caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo aqui apareceu recomendado eu vou te pedir uma coisa mano deixa seu like que aqui a gente está tentando trazer todos conteúdos todos os dias de tarde manhã ou de noite eu tô tentando trazer eu trazer um eu trouxe um vídeo hoje de manhã de uma visualização muito boa galera então vocês querem vídeos então vou postar muitos vídeos agora aqui ó e sempre com esforço tô me esforçando muito para fazer desistões olha isso olha isso perdendo galera então ela não tá boa do rio mas a gente só perdeu por causa do vacilo no que a gente foi por lá para cima da shell e bora lá continuar mano jogando e galera passa no canal das parcerias que estão aí na descrição do vídeo passa esses canais deixa seu like comentário e se inscreva beleza esse é um aviso que eu dou para vocês e também galera depois eu vou tentar trazer vídeo de outros jogos tem sugestões de jogos aí para eu fazer por causa que sobra os tais né mas o conteúdo não vai parar de ser bros tá nunca beleza então comentem aí alguns jogos que vocês queriam ver aqui no canal que eu vou jogar se matando ela aqui ó e tem uma para ali a trava morrer e tem que tomar cuidado para morrer para esse corpo e usamos aqui o nosso uso e o nosso uso vai servir como defesa sempre façam isso de nita galera ó deixa seu uso na frente e você atrás que aí ele vai tomar o dano mas você não ou seja um escudinho é um escudo do poder para ajudar você é tanta verdade que até rimo mano eu vou matar aqui o pro o pai pulou do outro lado mas ele vai morrer para cheio aí a gente chega galera a gente finaliza aqui ó então ela tá bom a nita no nível 9 ela fica muito forte mas nível 1 ela também é forte para caramba também a gente tem se é uma brawler boa vai falar a verdade aí então a brawler boa para caramba e olha o chroma pulou em cima de mim e mato nós viemos aqui seis troféus para nossa conta recuperamos troféu que a gente perdeu e bolo lá continuar jogando galera se não tem vídeo todo dia eu aviso para vocês que eu juro eu juro eu tô jurando agora que sábado ou domingo vai ter vídeo se não tiver vídeo tipo assim se não tiver vídeo sábado vai ter domingo e se não tiver vídeo domingo quer dizer não tem como fazer essa merda adiantado né mas se não tiver vídeo sábado ou domingo vai ter vídeo segunda a beleza e aqui ó cheio o caracol o caracol eu vou tentar trazer vídeo de clássico e olha para você não quer que vocês acham deixe suas sugestões aí clássico e ali é de qual mais sei lá não deixe sua opinião de jogo aí como eu disse como eu falei mas vale levar também que o conteúdo nunca para de ser brau o canal foi criado para brau mano não boa ela existe da gente a gente pode ficar aqui e usar nossos como defesa só que a ó nunca usa o seu uso em defesa para braulers que podem atravessar o ataque tipo assim anitta se você for contra a anitta e bota seu uso o ataque dela vai atravessar entende então nunca faça isso com esses braulers mano que tem essas coisas e aprende que do lião e a velho mano lião tá muito forte velho bora para próxima partida aqui que tá legalzinho eu vejo o e aí e aí e aí o tempo na partida para tentar ganhar né mano ganhamos alguns troféus ali com a anitta e agora aqui e eu esqueci de falar para vocês mano esse vídeo aqui é da série em busca do dinheiro ou seja é em busca do leão só que tá estudando a anitta nível de poder 9 quando a gente que é o leão galera a série ela acaba beleza e aí olha o povo e aí foca no povo e aí e aí O Kakarot, vai daqui, Kakarot. Pegando aqui a caixa do covo. Ficou puto de raiva. Epá, o covo matou o bichinho ali, o... Ah, velho, o ataque não chegou até lá. Se tivesse chegado, a gente tinha matado o covo, mano. Galera, no meio do vídeo, né? Eu vou acabar deixando a minha ideia aí pra quem quiser jogar comigo. Sabe aquele bagulho? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Basta esse bagulhinho pra adicionar, amigo. Graças. Pô, mano. Deixa eu ativar a última. Não. Toma! Carrega o mocinho. Vai, Ted. Ai, mano, a gente tá aqui, velho. A gente vai perder troféu. Não, o bo... Tem a piedade de mim. Ah. Tem a piedade de mim. Mas o Eugênio, ele ganhou aquela partida, provavelmente... E a gente vai colocar a Anitta nesse vídeo aqui por 600 pra face. Porque eu adoro a Anitta, mano. Agora ela virou uma das Brawlers pra os Letters. Mas eu vou falar meus Brawlers pra os Letters. Que é o... Corro. O Linho também. Spike. A Piper. E só. Galera, eu vou ficar meio calado agora. Eu vou deixar a música rolando com... O bicho aqui, mano. Mais velocidade. Então, bora lá. Eu vou ficar meio calado agora. Só quero ser bem melhorado agora. Experimente. Só quero ver comigo. Só quero ver o mais. Esse meu objetivo de você faz aulla. Isso é meuede. Pra me fazer melhor, eu vou passar. Então, vou pegar os pontos de vista. Só quero ver. Eu preciso ver com meus stay duÊs. Peloas meu tempo. Só quero ver com meus braços. I'm way too obsessed and I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words shall regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end, no I've been through some injuries Mentally and physically Studied them religiously So I don't repeat history And people won't admit to me They don't want a victory Bad enough to get a C They'd rather just go leave With being off this journey I've been on since 13 Working hard and learning Never stopping searching Yeah, it's burning All this passion hurts me I took action working Writing down these words No, I'm not okay I just wanna be something I don't wanna be nothing Living all alone No, I'm not alright I'm just barely getting right But I'll tell you I'm just fine So you leave me alone They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end, no In slutty Write up Will find out Will find out Are you? Is it okay? No you have no chance No you have no biết Oh no they're not When you do I don't fix it Don't record 도 die li